Ele diz que existem fatores influenciadores na visão teológica, Bíblia, cultura, razão e tradição, são esses quatro, e que ele diz que a nossa visão da racionalidade humana ela influencia o nosso entendimento do que é a Bíblia, do que é a cultura e do que é a tradição, o que ele está dizendo, ele não está defendendo o racionalismo, entendeu? O que ele está dizendo é que a nossa racionalidade, o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar é responsável pela compreensão do que é a Bíblia, qual é o seu papel, do que é a cultura, qual é o seu papel, do que é a tradição e qual é o seu papel, por isso que ele entende que a razão tem um papel fundamental na visão teológica, porque é a razão, a capacidade que a gente tem de compreender e interpretar a realidade, que vai nos permitir enxergar qual é o verdadeiro papel da Bíblia, qual é o verdadeiro papel da cultura, qual é o verdadeiro papel da tradição. Então a visão teológica, ela confia na razão e faz da razão a sua fonte justamente por isso, porque uma visão teológica, ela tem que dar conta de como você compreende a Bíblia, a tradição e a cultura. Sim, sim. E eu acho que isso pra ficar de vez mais nítido, Jonas, era bom a gente falar o que é então você ser um racionalista na prática, pra diferenciar um pouco disso. Pensa que um racionalista é alguém que defende que a única possibilidade de você conhecer algo de maneira verdadeira e um conhecimento que seja válido é aquele racional, o que passa pela razão. Então a fé não produz conhecimento, as afeições não produzem conhecimento, a experiência afetiva, ela não produz conhecimento. O conhecimento, o único conhecimento válido é o conhecimento racional. Então ele não reconhece outras instâncias de conhecimento. Um racionalista não pode admitir que, por exemplo, uma teologia, ela seja um conhecimento porque ela não é produto da razão, ela é produto da revelação. Entende? Então o racionalista só reconhece como conhecimento válido aquele que é oriundo da razão.